Olá pessoal do Dicas, hoje estou numa utilete de uma fábrica que confecciona roupas femininas de marcas nacionais e importadas, com peças a partir de 10 reais. E hoje estou aqui na DB Story com a Mari, tudo bom Mari? Tudo ótimo. Tudo bem também, obrigada por nos receber aqui. Imagina, é um prazer. Prazer é nosso. Mari, aqui vocês trabalham e confeccionam roupas feminina, masculina, infantil, plus size também? Isso, a DB Story traz uma grande variedade, entendeu? Tem infantil, tem roupa masculina, feminina, aqui vem a gente, que tem muitas coisas legais, peças a partir de 10 reais, a gente vende no varejo, no atacado, então todas as marcas vêm pra cá e tem preços assim maravilhosos. Tanto do Brás quanto do Bom Retiro também, né Mari? Isso, tem. A gente tem a nossa parte ali, lojinha de boutique, tem bastante variedades. Então pessoal, nos acompanha que a gente vai mostrar bastante variedades de estilo, peças agora pro inverno também, né Mari? Isso, temos também academia, moletom, moda fitness também. Tem bastante variedades. Inclusive pessoal, eu tô com o look completo aqui da DB Story, vou mostrar pra vocês essa calça. Essa calça é qual tecido, Mari? É viscose. Viscose, né? É viscose molinho, tem bolsinho. Bem confortável, né? E qual que é a numeração dela? Eu tenho ela do P ao GG. E outras variações de cores também, né Mari? Isso, essas são as cores, ó. São cores bem vibrantes, né? Tem as mais neutras também. O caimento é perfeito pra quem trabalha, sabe? Nem banco, que é mais social. Uma executiva, né? Isso. E vem com um bolsinho também, pessoal, que deixa um conforto e estilo também todo agregado à peça, né Mari? É verdade. E esse colete aqui, Mari? Vamos falar um pouquinho dele. É um coletinho que tá super usando, sabe? Bem confortável pra estar usando também com jeans. Aham, e faz uma composição bem bacana, né? É, com soltinho, com sainha. E tem essas variedades de cores. E esse daqui é do PP. Do P ao GG. Não, é o P ao GG. Do P ao G, né? E qual que é o valor dele, Mari? Ele é um coletinho de R$69,90. R$69,90. Só que no atacado ele sai R$59,00. E ele é bem quentinho também, né? E, ó, bem, sabe? O acabamento é perfeito, ó. O aviamento dele, o zíper é bem fluído também, né Mari? Sim. Uhum. E temos também a jaqueta. Sim. Vou mostrar esse outro também, esse modelinho de colete que tem aqui. É no Corino, né? É, um Corino. Esse daqui tá na promoção. Certo. Esse aqui dá pra fazer, ele é R$39,90, mas o P é R$34,00. Vendo pra cá a gente faz. E ele é do PP ao GG. Tem essas outras variações de cores também, né Mari? Isso. Dá pra usar com camisa, com brusa de lã. É uma peça coringa que você pode estar utilizando com jeans, com uma roupa social também. O Happy Hour agora na sexta-feira, né? Nossa, isso. Maravilha. Bacana. E qual que é o valor dele mesmo? R$39,90. R$39,90. E você também tá usando o look aqui da... Ah, tô. Da Bestory, né Mari? Você que é assim mais cheinha, que nem eu, fofinha. Esse aqui é uma camisa M, ó. É bem confortável, de viscose também. Essa calça aqui é maravilhosa, ó. Dá pra usar com botinha, com sandalinha. Dá pra viajar também pra um lugar mais, assim, quente, que ela é bem fresquinha. Tem outras cores desse modelo, né Mari? Tem essas cores, ó. Tá usando muito o pink, né? Sim. Ó, tem o verde militar, tem o azul. Aham. E qual que é o valor dele? O valor dele é R$85,00. R$85,00. Aí no atacado ele sai R$79,90. Certo. Também tem o do R$38,00 ao R$44,00. E a camisa que você tá usando, qual a numeração que é, Mari? Ela é do P ao GG. Do P ao GG. E é super confortável também, né Mari? Isso. Nossa, é maravilhosa, ó. É fresquinha. E a tendência agora, particular do xadrezinho pro inverno, né? É, o povo tá procurando muito, assim, pras festas juninas, entendeu? Pra usar com sainha, dá pra amarrar também, ó gente. Ela é bem, sabe, grande aqui, ó. Versátil também, né? É. E uma peça coringa e bem versátil, a The Bay Story, tem grandes variedades aqui, são os vestidos, né Mari? Verdade. Vamos mostrar alguns modelos pro pessoal ver? Vamos lá. Esse aqui são dois modelinhos iguais, né? Isso. É o vermelho e o verde bandeira. Certo. Ele, qual é a numeração que ele tem, Mari? Ele, eu tenho do PP até o EGG. Até o EGG, né? E ele tá saindo por quanto? 89,90. 89,90. Aí no atacado, ele sai por 79,90. Qual que é o tecido dele, Mari? É um viscose, 100%. É bem molinho, tá vendo? É um vestido fresquinho, muito usado com tênis, rasteirinho. Vamos mostrar outros modelinhos também, Mari? Vamos sim. Essa chamisa aqui tá linda, né? Tá. Ela é toda de botão, né? Ela é toda de botão, ó. A manguinha. Gente, é viscose fresquinha, não é aquela viscose que esquenta. De qualidade também, pode colocar a mão quem tiver amassez o tecido, né, Mari? Esse aqui dá pra usar tanto com tênis como um social, sabe? De cintinho, uma sandalinha. Uma bota, coloca um cinto aqui pra fazer a composição de um look e também fica bem charmoso, né, Mari? E eu tenho essas variedades, ó. Aham. E ele é do PP ao GG. PP ao GG. E qual o valor dele? Ele é R$99,00. R$99,00. Isso, já é preço de atacado. Certo. Vamos mostrar outros modelos também, Mari? Esses vestidos aqui. Animal Print, né? Isso, é um vestidinho bem confortável. Aham. Aqui a pessoa não precisa se preocupar, ó, a manguinha, ó, é bem trabalhadinho. Sim. Ó, o elástico na cintura, tá? Um agente pra modelar aqui na cintura, né, Mari? E ele vai do PP ao GG. PP ao GG. E ele tá sendo por quanto, Mari? Isso, ele é um vestido de R$89,00. Aí tá na promoção de R$79,90. Pessoal, olha a oportunidade aqui da DB Stories pra vocês. Promoção de R$89,90 por R$79,90. R$79,90, né? E se vir rápido, a gente faz R$69,90. Negociando direto com a Mari, vocês aproveitam essa oportunidade, pessoal. Isso, aproveita você que quer vender, revendedora. Aham. E obter bastante lucro, né? Isso, aqui consegue ganhar dinheiro. Com essas peças assim, com esses tecidos de qualidade, revenda certa, né, Mari? Aham. Vamos mostrar esses daqui? Esse aqui é um vestidinho de viscose. Viscose. Eu chamo ele vestidinho evangélico, né? Porque tem manguinha, ó, dá pra você ir no culto. Com a gola em V, né? É um vestidinho bem confortável. Aham. Sabe? Discreto. Uma malha também super macia, né? É. Maravilhoso. O tamanho dele qual que é, Mari? Ele é do P ao GG. Do P ao GG, né? Isso. Esse tá qual o valor dele? Esse daqui tá R$89,00. R$89,00, né? Uhum. Vamos mostrar outros modelinhos, Mari? Esses daqui estão lindos também agora pra estação de outono e inverno, né? Esse. Esse daqui é a fabricação própria nossa. Uhum. Ele é maior atrás. Sim. E mais curto na frente. Tem elástico na cintura. Dá pra usar com botinha também nesse inverno, com blenzinho. Faz uma composição de look bem moderna, né? Isso. Sim. Uhum. Tá bonito mesmo. Ele tá sendo quanto, Mari? Ele é um vestido de R$90,00. R$90,00. E o tamanho dele? Ele é do P ao GG. P ao GG. Então, pessoal, olha a oportunidade aqui direto da DB Stories pra vocês agora na estação de outono e inverno, né? É uma opção também de vestido pra usar com uma bota. Fica bem charmosa também, né? Isso. Esse vende muito bem. Tem bastante saída, né, Mari? Tem bastante saída. Uhum. Esse vermelho aqui, Mari? Esse aí é um vestido longo, ó. Uhum. Que lindo, ó. Bonito mesmo. E esse aqui eu tenho do PP ao EGG, que é o plus size. Certo. Aí tem essa cor. Uhum. Tem esse verde aqui, gente. Ó, lindo. Tá bonita cor também. É um linho. Uhum. Lulinho, né? Esse do linho. Uhum. Ó. Esse tá saindo por quanto, Mari? R$129,90. R$129,90. É um preço maravilhoso pra quem quer revender. Uhum. Tem umas chamises aqui também, né, Mari? Tem. Estrada, cores lisas. É. Esse aqui, gente, eu tenho o marinho dele também, do P ao GG. Uhum. E essa cor royal eu tenho o PM, que ele esgota rapidinho. Uhum. Esse daqui tem bastante variedade. Tem no liso também, tem o rosê. Uhum. Tem o branco dele e o pretinho. E qual que é o preço dele? Eles é um vestidinho especial que tá saindo R$79,00. R$79,00. E deu agora também pra estação, né? Isso. Uhum. Tem esses vestidos longos aqui também, né, Mari? Tenho. Inclusive, algumas regiões do país fazem calor, então o pessoal também tem bastante procura por vestidos de alça, né? Tem. E esse aqui é o interessante dele, ó, que tem um zip na lateral. Uhum. Ele é um vestido de frenda 3 aqui, ó. Uhum. É bem fresquinho. E tem essas outras estampas aqui também, né, Mari? Tem essas outras estampas. Uhum. Qual o tamanho dele? Ele eu tenho do P ao GG. P ao GG. Isso. E ele tá saindo por quanto? Ele tá saindo por R$89,00. Mas vem aqui na loja que sai por R$79,90. Então, pessoal, só entrar em contato com a Mari que ela vai negociar com vocês, dar outras oportunidades de desconto. Tem mais duas chamis aqui. A gente mostrou uma ali já. Já mostramos. Esse daqui é outra listrada, né, Mari? Uma listradinha. Uhum. Esse vestido daqui também é um de linho, ó. Uhum. Ele verse super bem. Ele também tem um tamanho pro size dele. Botão lateral, né? Isso. É um linho mais social e tem uma cor preta também. Jóia. Esse aqui também tá no linho, né, Mari? Tá. Esse aí eu tenho o off também. Esse aqui tem na cor verde e off? Isso. Esse aqui é interessante, ó. Ele é bem um laço atrás. Uma amarração na... Isso. A parte de trás, né? E ele tem teu pro size, meninas. Ó. Esse tá bonito também. Esse tá saindo por quanto? Esse aqui tá 99. 99, né? Isso. Uhum. E esse daqui, Mari? Esse aqui é um chemise, camisão. Ó, ele é maravilhoso. Bem longo, né? É um viscose, liso. Uhum. E ele eu tenho do PP ao GG. Pessoal, aproxima mais um pouquinho aqui perto, pra vocês terem ideia do toque macio, né, do tecido, né, Mari? Que tá toda a diferenciação e valorização a peça, né? Valoriza. Uhum. Esse tamanho que você falou que tem do P? Do P ao GG. Do P ao GG. Tá. Esse tá saindo quanto, Mari? Esse daqui tá saindo 119,90. 119,90. Uhum. Vamos ser as blusinhas também que vocês têm aqui na DB Story. É bastante variedade de blusinha, né, Mari? É, aqui na DB Story a gente sempre fabrica bastante mercadoria, assim, pra logística mesmo, pra vender, sabe, pra ganhar dinheiro, ó. Sim. Essas aqui são nossas batinhas. Vende muito bem. Dá pra usar com essa calça que você tá. Sim. E tem variações de estampas também, cores, né, Mari? Tem. Uhum. E ela é do P ao GG, gente. Do P ao GG. Qual o valor delas, Mari? 39,90. 39,90? E as gatinhas também, né? Ah, essas pecinhas aqui, as nossas famosas pecinhas de 10 reais. Ah, essas são as de 10 reais, né? Isso. Tem mais aqui. Vamos mostrar aqui, pessoal, Mari. O que eu pego pra você? Essas aqui são as nossas pecinhas de 10 reais, gente. Tem bastante estampa. Aham. Tem o PMG. PMG. É de cetim. E tem o nosso famoso bórezinho também, que é pecinha de 10 reais. Os bórez também estão saindo na promoção de 10 reais. 10 reais. Então, pessoal, os bórez e as blusinhas por 10 reais. Mas tem poucas peças, então aproveite, gente. Esses aqui são os nossos prófides. Os prófides, né? Vamos mostrar já os prófides, então? Vamos. Tem variação de cor também, Mari? Tem. Esses daqui tem cores únicas. Esses daqui são cores únicas, mas tem mais cores. Esses daqui é a partir de 19,90. 19,90. E a numeração dele? É do PP ao GG. PP ao GG. Tem umas blusinhas aqui, ciganinhas também, né? Tem. Essa daqui tem poucas peças, gente. Corra que essa vende bastante, ó. Tem bastante saída, né? Tem bastante saída. Essa daqui eu tenho PMG. PMG. E qual que é o valor delas, Mari? Essas é 34,90. 34,90. O tecido qual é? É viscose. Viscose, né? Tem elástico, ó. É uma bata grande, tá vendo aqui, ó? Sim. Bem reforçado aqui, né? Tipo ciganinha, tomara que caia. Sim. Tá certo. Vou mostrar essas regatas aqui, Mari, que eu só tenho ideia da grande variação de blusas que vocês têm aqui. A gente tá mostrando, pessoal, só uma amostra da enorme variedade de modelos que a gente tem aqui na DB Story, né, Mari? Sim. É só um pouquinho do que vocês disponibilizam aqui, né? Porque a DB Story, gente, todo dia chega mercadoria. Todo dia chega variedades. Certo. A gente tá mostrando a parte feminina agora, a moda feminina. Vou mostrar um pouquinho da infantil e logo em seguida, vocês acompanhando esse vídeo, vocês vão ver também, acompanhar com o Roberto a moda masculina. Pessoal, aguardem aí. Vamos mostrar as regatinhas então, Mari? Olha, essa aqui é interessante, gente. É um viscose bem fresquinho, com botões. Aham. Aí tem nessas estampinhas aqui, ó. No poá, né? Isso, ó. Olha que linda. Tá bonito mesmo. E ela é bem fresca, né? É. Ela é do P ao GG. Do P ao GG. Só que na promoção tá saindo R$34,90. R$34,90 na promoção, né, Mari? Uhum. Agora vamos mostrar essas daqui, Mari? Vamos. Essa daqui, ó, é um cropped de viscose. Aham. O pessoal tá comprando muito pra festa junina. Tem um zip na lateral. Sim. Ele vende super bem. Tem uma aberturinha aqui na frente, ó. E é bem confortável, ó. Fica bem bonito. Fica bem modelado também, né? Aham. E é um viscose maravilhoso. Você vê o toque dele. Sim. Super macio, né? Isso. E ele tá saindo R$39,00. R$39,00. E eu tenho do P ao GG. Do P ao GG. Bacana. A gente tem aqui essa blusa, né, Mari? Eu vou falar um pouquinho dela. Porque agora a gente tá no inverno também. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho de peças do inverno. Moletom, né? Olha, ela é maravilhosa. É a mesma composição do seu colete, ó. Gente, essa daqui é uma GG, ó. Tem um azul marinho e preta. Um zíper com bolsos laterais também, né, Mari? Tem. Uhum. Tem de bolso. Qual que é o valor dela? Ela é R$129,90. R$129,90. Se você correr pra cá, é R$99,00. R$99,00? R$30,00 de desconto, hein, pessoal. Procura a Mari aqui que ela vai estar dando pra vocês esses descontos da bolsa. Isso, venha. Fala que você viu no Dicas e vem. Oportunidade direta do canal, então, pessoal, pra vocês. Temos, ó, nossos maravilhosos pijamas. Uhum. Tem variação de cores também, Mari? Tenho. Uhum. Só que esse daqui, como vende muito... Tem bastante saída. Tem bastante saída. Uhum. Porque é o conjuntinho. Certo. Qual que é o valor desse? Esse aqui tá R$119,90. R$119,90. E esse daqui? Esse aqui tá R$89,90. Uhum. E na promoção sai por R$79,90. Olha, gente. Esse aqui também tá na promoção, então. É bem trabalhado, ó. Um presente inesquecível, né, pra dar. Uhum. E esse tipo de qualidade também, né, Mari? Todo detalhe dele aqui na costura, que dá um outro estilo, né? Peças confeccionadas com carinho, sabe? Com cuidado. Tem bastante acabamento bom que você pode comprar sem ter problemas. Certo. Vamos mostrar essa camisa aqui que tá linda também. Com bolso aqui na frente, né? Isso. Essa aqui é uma camisa cropped, né? Cropped. Uhum. Ela é a camisa que eu mais tô vendendo essa semana, gente. Tem bastante procura. Tenho. É uma camisa de R$59,90 e dá pra fazer... Composição com looks, né? Com esse coletinho que você tá. Uhum. E com esse aqui também, ó. Que fica super legal. Ah, fica bacana mesmo. Faz a composição do look aqui já, né? Uhum. Tem outras cores essa camisa também? Só off. Só off. Uhum. Quanto que ela tá? R$59,90. R$59,90. E tem um do PP ao GG. Tá. Vamos mostrar a parte fitness agora que vocês têm aqui na moda feminina também, Mari? Vamos. As blusinhas. Olha que lindas, né? Uhum. São campeãs de venda essas daqui. É uma malha bem leve, né? Bem leve. Pra quem quer fazer uma academia, uma caminhada, né Mari? Vende muito bem, gente. E qual que é a numeração dela? Ela é do PP ao GG. PP ao GG. Tem outras variações de cores? Bastante variações de cores. Uhum. Dá pra montar look com as legs. Sim. Vocês têm algumas legs aqui também de modelo, né? Pra gente mostrar. Ó, essas legs aqui, ó, tem um do PP ao GG. PP ao GG. Isso. Uhum. Tem nessas cores. Sim. Ó, gente, como é trabalhadinha, ó. Veste super bem. Uhum. Qual que é o valor dela? 49,90. Qualquer uma das três, 49,90. Isso. Tá certo. Vamos mostrar os moletons femininos também, pessoal, acompanhar aqui? Pessoal, tem algumas variações de cores, né? Isso. Tá usando o moletom e a blusa também. Quanto tá saindo o conjunto, Mari? O conjunto tá saindo 120 reais. 120 reais? Isso. E ele é todo planeladinho, né? Todo planeladinho. Mostra aqui de perto, pessoal, dá uma olhadinha. É uma planela bem macia e bem quentinha também, né, Mari? Uhum. A numeração dele qual que tá? Ele é do P ao GG. P ao GG. E o valor? 120 reais o conjunto. 120 reais o conjunto. Mas vende peças separadas também. Se for separada, quanto que sai a blusa? 60 reais. 60 reais a blusa e a calça? 60 reais. 60 reais também. Vamos mostrar agora pro público fitness, a moda fitness aqui da DB Story também, Mari? Vamos sim. Então vamos lá. Vamos mostrar alguns modelos. Tem essas blusinhas aqui, né? É, de algodão. Uhum. Deixa eu segurando pra você. No algodão. Qual que é o tamanho dele? Essa daí eu tenho do P ao GG. Do P ao GG. Profit também, né? Isso. Tem bastante variedade. Com bastante tampas variadas também, né, Mari? 15 reais. Qualquer uma, 15 reais? Qualquer uma, 15 reais. Estão lindas, hein, Mari? As tampas. Aproveita, gente. Então, qualquer uma, gente. A cropped, as mais longuinhas, por 15 reais, né, Mari? No algodão. Isso, 15 reais no algodão. Vamos mostrar agora o conjuntinho também que vocês têm aqui? Vamos. É o famoso moletinho. Moletinho, né? Tem com capuz. Vou mostrar aqui pra pessoal ver. Capuz, cordão. Dá pra fazer o conjunto. Dá pra formar o conjunto, né? Ó. E vocês vendem o conjunto e a peça-bolsa também, né, Mari? A gente vende separado. Aí tem essa cor. Sim. E essa cor aqui, a calça. E a preta. Tem a preta também, né? E tem também a diferença aqui, ó. Tem a flé, tá vendo? A calça flé. E tem a com punho também, né? Isso, com punho. O conjunto tá saindo quanto, Mari? 120 reais. 120 reais. Isso. E se for só a blusa? 60 reais. 60 reais. E se for só a calça? 60 reais. 60 reais também, né? Isso. Ok. Tem essas calças moletom aqui também? Vamos mostrar, Mari? Vamos. Essas daqui vendem muito bem, pessoal. Tem bastante saída, né? Ela é do P ao GG. Com bolso, né? Com bolsinho. Todas com punho, né? Isso. O pessoal tem procurado bastante assim também, com punho, né? As calças. Tem bastante saída, né? Tem. Qual que é o valor delas? 49,99. Tem essas variações de cores? Isso. Tem outras cores também? Essas cores. Uhum. E essas blusinhas aqui regata, Mari? É a Finite. Finite. Quanto que ela tá saindo? Essas tá saindo 15 reais. Uhum. Todas elas? Qualquer uma delas é 15 reais. 15 reais, pessoal. E tem o do P ao GG. Do P ao GG, né? Isso. Tem bastante variedade também de cor, né? Uhum. As calças tão lindas também, né, Mari? Isso. Tem a cintura alta. Cintura alta. E é na poliamida, né? Isso. Poliamida com elas tantas, né? É uma calça muito confortável. Uhum. E tem o T ao GG e o 54 também. Até o tamanho 54. Até o tamanho 54. Até o tamanho 54. Tem o pessoal ali do Plus também serve, né? Isso. Tem alguns que tem os detalhes que personalizam a peça também, né, Mari? Tá bem bonita também. Porque fica bem confortável, né? Uhum. E é uma calça de 50 reais, gente. Certo. Aí tem essas cores, ó. Tem essas outras aqui também, né? Vamos mostrar as estampas. Todas elas, cada uma, 50 reais. 50 reais. Uhum. Toda a cintura alta. Tem linda, cintura alta. Ó. Bonitas estampas também. Tem variedade das cores lisas também, né, Mari? Tem. Tem bastante variedade. Uhum. São legs que vendem muito. Sabe? Tem bastante procura, né? Isso. E além das calças, tem os shorts também, né, Mari? Tem. Os shorts estão saindo por quanto, Mari? Tá saindo 30 reais. 30 reais. E a numeração dele? Esse daqui aí vai ter o GG. É P ao GG. Do P ao GG, né? Uhum. Também tem shorts saia, né, Mari? Tem. É mais confortável, tem pra malhar ou pegar uma piscina, né? Pra se locomover, pra fazer uma academia, um exercício, né? Os shorts saias estão saindo por quanto? Esse shorts saia tá saindo por 40 reais. 40 reais? Isso. 40 reais, gente. Aproveita. Uhum. E a numeração, Mari? É do P ao GG. P ao GG por 40 reais. Pessoal, é uma oportunidade que dá DB Stories pra vocês que fazem academia, um exercício, uma caminhada, né? E tem peças também que vai chegar essa semana, gente. Tem o G3, pro Sais. Então tem reposição essa semana, do com o Sais chegando. Tem essa semana, vai chegar o com o Sais. Bacana. Aproveita que vai ter bastante novidade pra vocês. Inclusive, a gente vai mostrar agora alguns modelinhos de short no infantil. Isso. Olha que lindo, gente. Apenas 20 reais. 20 reais shortinho. Com bolso, né? Eu tenho do tamanho 4 a tamanho 8. E vem com bolso e amarração, né? Uhum. Tem variedade de estampa também, né, Mari? Essas estampinhas. É, tem essas 3 estampinhas. Tá saindo quanto? 20 reais cada short? Olha só a oportunidade, pessoal, pra vocês querem revender moda infantil, short, tectel. É. Por 20 reais, aqui da DB Stories. Pessoal, agora vocês vão ver um pouquinho de uma amostra da moda masculina com o Roberto. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Obrigada, viu, Mari? Imagina. Obrigadão. É um prazer. E como a DB Store possui sua própria fabricação do sistema Private Level para grandes marcas, várias marcas compram dessa fábrica pra poder revender em alta escala, que você vai comprar direto da fonte, pagando bem mais barato por isso. Inclusive, essa fábrica confecciona para outras lojas do Brás também, que produzem aqui. Essa é a nossa linha Dry Fit masculina. Pra revender no atacado. Olha só, gente. Dá sempre quantas camisetas Dry Fit? Essas daqui estão apenas 20 reais. 20 reais. Essas daqui com bandeira também, né? Tem boa saída. Apenas 20 reais. 20 reais. Tem a de algodão masculina também, que tem várias estampas. Também são apenas 20 reais. Tudo 100% algodão e tem várias estampas. Parece que dá pra comprar por 20 reais e vender por no mínimo 59,90 no varejo, com altas margens de lucro. Tranquilo, tranquilo. E um produto de qualidade que não encolhe algodão 100%, muito bom. De alta qualidade. E vocês dão algum desconto para os seguidores do nosso canal? Dá pra gente negociar um descontinho? Com certeza, com certeza. Composite desconto para os seguidores? Um desconto especial para a página vai estar saindo por 18 reais, as camisetas masculinas. Então, pessoal, entra em contato através desse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Você vai falar com a Carol e com a Mari e cobra o desconto para os seguidores do Dicas para Sacoleiras, viu? O que a gente vai mostrar agora, Carol? Ó, também chegou essa novidade aqui, que são os moletons masculinos. Na verdade, eles são unissex. É esse daqui que eu estou, é esse modelo. Ele veste super bem, super bem. Ele é bem quentinho, é franelado. Ó, olha a qualidade do tecido dentro. Sim, o moletom aqui é bem confortável, pessoal. Inclusive, eu também estou usando o moletom aqui da fábrica, tanto a calça quanto a blusa. E está super quentinho, super confortável. Inclusive, eu estava com a jaqueta e está super frio hoje em São Paulo. Eu estou mais confortável nesse moletom que com a minha própria jaqueta, para vocês terem ideia de como ele é bem forrado. Esse modelo da calça masculina que ele está, eu tenho nessas cores. No vinho, cinza chumbo, azul marinho e no azul. E elas têm do P ao GG. Do P ao GG, né? Isso. Aí, essas calças que eu mostrei agora masculina, eu também tenho as blusas manga longa masculina, que é tudo franelada também, bem quente. Que são os conjuntos. E aqui tem roupas para homens de todas as idades, né? Desde as roupas mais joviais, mais moderninhas, até aquelas mais padrão executiva, né, Clarão? Tem, tem, tem. E agora eu estou usando outro look, essa camisa de viscose, que tem uma grande variedade de estampas, olha só. Uma viscose de qualidade bem diferenciada, com um toque bem macio e não a massa, pessoal. Uma peça super prática para o dia a dia. E para comprar o look, eu usei também essa jaqueta, um metalacê sintético, super confortável, super quentinha. Com essa calça jogger aqui também. Inclusive, aqui você encontra uma grande variedade de modelos. Olha só, vou pegar algumas jaquetas para vocês verem. Variedade de cores nas jaquetas, olha só. E essas jaquetas, elas são unissex, vede tanto feminino quanto masculino. E tem o colete, é, nesse mesmo material, né? Sim. Olha só, pessoal, coletes também, do metalacê, também é um sucesso de vendas agora no inverno, né? Está saindo super bem. Sim, nós temos os tamanhos plus size também deles, G1, G2, G4. E qual que está sendo o preço das jaquetas e dos coletes, Clarão? Essa jaqueta, ela é R$129, tá? Mas a gente vai estar dando um desconto para os seguidores da página e ela vai estar saindo apenas por R$99,90. Um grande desconto, né? Isso. Vou pegar também algumas calças jogger, pessoal, para vocês verem. É exatamente essa que eu estou usando, super confortável. Ótima para o inverno, para compor looks bem... Sim, ela tem o bolso lateral. Bem elaborado, usando. Bolso atrás. Dá para montar um look de modo executivo, mas de forma mais despojada também, né, Carol? É a calça do momento, ela está super em alta, ó. Ela tem um elástico no punho. Super legal. É uma calça confortável para o dia a dia, né? E aqui tem também bermudas, né? Olha só, bermudas com elástico, super confortável. E você saiu por quanto essas bermudas, Carol? Essas bermudas, elas estão saindo por apenas R$49,90. R$49,90. Padrão grife mesmo, pessoal. Esse aqui, se você for em uma loja de shopping, não sai por menos de R$190,00. Não sai por menos. E é um material de sarja, muito bom, super firme. E tem várias cores delas e vários modelos também. Sarja com elástico, ele tem esse cordão de ajuste aqui, ó. Olha só. Padrão das peças que você compra aqui. Com preços bem abaixo do mercado. Sim, e nós também temos tamanhos plus size dessas bermudas, né? Tem mais alguns modelos de bermuda aqui, né, Carol? Esse é um outro modelo nosso de bermuda masculina, que ele sai muito bem também, ó. Ele tem esse bolsinho do lado. Um bolso cargo, né? Isso. E ela já é um modelinho diferente, que ela tem elástico só na parte de trás. Porque não é todo mundo que gosta daquele elástico na bermuda inteira, né? E na frente ela tem o zíper, o botão. É bem legal. Olha só, variedade de cores. Tem essa aqui também, que tá... Sim, tem as estampadas. Eu tenho outras estampas delas também, viu? Tem umas estampas bem legais. E aqui tem também short moicinho, né? Sim, agora a gente já muda pra uma moda mais praia, piscina, que é uma coisa mais despojada, né? E essa daqui a gente tá com uma super promoção pra vocês, tá? Cada peça é 30 reais. Mas para os seguidores da loja, tá? Da página, vai tá saindo duas por 50. Duas por 50? Isso. É um preço bem bacana mesmo. Tá muito legal. E o tecido dela é muito bom. É um taquetel, tá vendo? Taquetel de qualidade mesmo, ó. Ela tem o cordão. Tem elástico também na cintura. Tá muito legal mesmo. Qual que é o próximo item que a gente vai apresentar, Carol? Ó, eu também tenho elas nas cores básicas, tá? Lisa. Que não é todo mundo que gosta de uma coisa mais estampada, então tem ela assim mais básica também. E ela tá bem legal. Lembrando, pessoal, que o que nós apresentamos aqui é uma pequena amostra. Porque como a The Bell Store confecciona para várias marcas famosas, grandes redes de lojas e de magazines, o giro de mercadorias daqui é muito grande. Por isso que sempre tem esse saldo, essas pontas de estoque, né? Sim, é muito rápido. Então, assim, vocês gostaram de alguma peça? Já entrem em contato pelo WhatsApp, mandem mensagem. Fala, ó, eu quero esse tamanho, essa cor, que a gente já manda até as outras opções que tem também, tá bom? Então, assim, é bom já sempre dar uma passada na loja, mandar mensagem perguntando as novidades. Porque toda semana chega coisa nova. Então é bem legal isso. Aqui é uma oportunidade para você lucrar de verdade, pessoal. Com lucros bem acima de 100%, que você encontra muita variedade. Moda masculina, moda feminina, moda infantil. Então, tá vendo esse WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo? Já chama eles, você vai falar com a Mari e com a Carol. Elas vão entender super bem vocês, que eu tenho certeza que vocês vão fazer excelentes negócios. Carol, muito obrigado por nos recepcionar aqui na fábrica. Obrigada a vocês, viu, gente? Pra gente, é uma honra estar aqui divulgando a impressão com vocês. Muito obrigada, uma parceria de sucesso. Com certeza. E obrigado por nos acompanhar mais esse vídeo. Fiquem sempre de olho. E a Camila, a gente tá sempre trazendo os melhores fornecedores do Brás, Santa Catarina e de Goiânia pra vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado, fica cuidando. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.